Agora, vou ver aqui... O que é que diz aqui? Diz que a coca vai acabar. A cocaína vai acabar no Sporting. A coca vai acabar. Está aqui porquê? Estou aqui só para dizer isto. A cocaína vai acabar. Não quer dizer mais nada. Algumas vezes tinham visto um gesto técnico deste?